São experiências que estão te tornando uma igreja mais forte Eu não sei qual é a tua história até hoje Eu só sei que sinto que tem pessoas aqui que tem histórias de sofrimento grandes Que já chorou muito, que já padeceu muito Que já pediu tanto para Deus mudar a história E Deus te trouxe nessa noite aqui para te dizer Eu sei as marcas que estão sobre ti Eu sei as marcas que Satanás tentou deixar na tua vida Oraçulha E nessa noite eu te pego como um pai e pego um filho Oraçulha Aleluia 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 Chora mesmo, chora mesmo É o pai que te consola nessa noite O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está renovando Esta igreja Nesta noite Está dizendo pra você Pega essa história Pega tudo isso que você passou Que você tem passado E abre a tua boca Pra falar o que eu já fiz Quem está entendendo diz amém Porque enquanto tu trabalha pra ele Ele vai trabalhar em teu valor Esteja de fé comigo O que a senhora vai fazer com tudo isso Dona Abigail Sabe o que eu vou fazer? Eu vou oferecer a Davi A Bíblia diz que ela era uma mulher De entendimento Ela podia chegar Pra Davi e dizer Oh meu querido Não é ungido do Senhor Então o que você está fazendo? Vai manchar seu nome aí Por causa de alguém que não vale Ela podia chegar gritando Eu vou dar atenção de moral Mas a Bíblia diz que ela chega E primeiro oferece Todas as reservas dela Depois que ela oferece Ela se humilha E encontra livramento Pra sua história Encontra livramento Pra sua história Deus está chamando alguém Que está esperando a volta de Cristo Mas não de braço cruzado Mas não de braço cruzado Alguém que está oferecendo Oferecendo o que Deus já lhe deu Para o crescimento da obra do Senhor E para assim ter o livramento Na sua história Eu quero perguntar nessa noite Quantas pessoas estão entre nós Que não são evangélicos Ou estão afastadas do Evangelho Ou paradas na fé Levanta a mão Só quero te conhecer Tem? Não evangélico aqui Levanta bem alto a mão Por favor Não evangélico Afastado do Evangelho Parado na fé Tem alguém? Levanta a mão Tem alguém? Não tem? São todos evangélicos? É isso? Não estou vendo? Nenhuma mão levantada? Amém? Amém Glória a Deus por isso Então nós vamos orar Eu quero que você Que nessa noite De alguma forma Precisa Dessas reservas de Abigail Precisa Precisa Ter mais comunhão Precisa Se você está perto de algum desses requisitos Precisa de alegria Esperança Precisa que Deus te ajude a usar essa tua história Para a glória do nome dele Precisa de paz De calma De mansidão Precisa Saia do teu lugar Saia do teu lugar E venha lutar nessa noite Precisa ter um jardim secreto Nós vamos olhar por tua vida Pode vir Rapidinho Seja rápido Vem cá Corre Vem receber o que é para tua vida O que é para tua história Aleluia Precisa se levantar Para lutar por alguém Lutar pela tua casa Pela tua família Pela sua Aleluia 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 A ti seja a honra A ti seja a glória A ti seja o louvor A ti seja toda a oração Na calma da suria Oh, nós queremos Pai Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem receber o que é para tua vida Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Obrigado.